Divino Rufino volta a falar comigo aqui, o Divino vai trazer informação, quem comprou o pacote de viagem pela 123 Milhas está com medo de não conseguir viajar, e o Procum Goiás já entrou na história também, né Divino? Isso mesmo, Loares, a 123 Milhas anunciou a suspensão aí da emissão de passagens e pacotes promocionais e pegou muita gente aí de surpresa, né, a empresa anunciou que os clientes que tinham embarque previsto aí de setembro a dezembro deste ano terão as passagens canceladas, e aí muita gente ficou em dúvida, né, e agora o que que eu faço? Segundo o Procum Goiás, essa conduta da empresa, ela fere o Código de Defesa do Consumidor, é o que diz o superintendente do Procum Goiás, Levi Rafael. Levi, boa tarde, o que que a empresa deveria fazer pra não ferir o Código de Defesa do Consumidor? Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Esse é um caso típico de descumprimento da oferta, ou seja, aquilo que a empresa colocou no mercado de consumo, ela não consegue cumprir. E segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, é o consumidor quem deve decidir, primeiro, se ele quer cumprimento forçado da obrigação, segundo, se ele quer um produto similar ou semelhante, ou três, se ele quer o dinheiro devolvido. Então, a prática da empresa de obrigar o consumidor a ter os vouchers é uma prática abusiva e nula de pleno direito. Então, direito do consumidor é, nesses casos, ter o dinheiro integralmente ressarcido, inclusive com correção. O cliente que teve a viagem cancelada deve tentar, primeiramente, o contato com a 123.000. Exatamente, faça a abertura de protocolo via e-mail ou via qualquer canal de atendimento que a empresa disponibilize e, caso não seja atendido, acione o PROCON, venha até o PROCON, faz a abertura do procedimento, porque nós vamos auxiliar e tentar aí fazer essa mediação. Então, esperamos que a empresa responda as notificações do PROCON, porque, bem recente, uma outra empresa do mercado também colapsou e, sequer, responde as notificações do PROCON. Então, se a empresa tiver realmente boa fé e quiser resolver o PROCON, vai ser esse mediador. É importante que a pessoa tente registrar esse contato com a empresa, seja gravando a ligação, seja tirando prints, se for uma conversa por e-mail, por exemplo. Qual que é a importância dessa atitude? Sim, todos os meios de prova são admitidos. Só lembrando que, em caso de processo judicial, o Código de Defesa do Consumidor diz que o ônus da prova é do fornecedor. Portanto, é importante que você acione, que você tenha em mãos o número de protocolo. Entretanto, não se preocupe com isso. Se você tiver o comprovante de pagamento e o e-mail, já é, para nós, prova suficiente de que você adquiriu o produto e que, portanto, em caso de uma ação judicial, eles é quem deve provar que cumpriu a obrigação. É importante, então, que o consumidor tente as duas vias de forma simultânea, acione o PROCON e também o Poder Judiciário ao mesmo tempo. Exatamente. Inclusive, nós estamos orientando que acione o Judiciário. Por quê? Porque o PROCON vai atuar no âmbito administrativo. O PROCON não tem o poder de obrigar eles a fazerem o ressarcimento. É bem verdade que, se não houver o ressarcimento, nós vamos autuar. Entretanto, de forma prática, para o consumidor, o que vai valer é uma sentença do juiz determinando que haja devolução de toda a quantia paga, inclusive devidamente corrigido. Uma dúvida que todo mundo tem, muita gente tem, na verdade. Quem está pagando ainda passagem ou pacote, pode suspender o pagamento? Por si só, não. Porque, em tese, a empresa ainda não descumpriu a parte dela. Então, se você perdeu a confiança na empresa e está com medo, então acione o Judiciário e informe os motivos pelos quais isso gerou a insegurança. O fato é notório e sabido. Mas você deixar de pagar, pura e simplesmente, eu não aconselho que se faça. Acione o Judiciário e lá, por lá, tramita o processo judicial, que vai te autorizar a fazer isso. Quem tem viagem marcada fora desse período anunciado pela empresa? A empresa anunciou o cancelamento da emissão de setembro a dezembro. A pessoa que comprou uma viagem para o meio do ano que vem, por exemplo, qual que é a orientação para essa pessoa? Está insegura, certamente. Está insegura. Se você já efetuou o pagamento por completo ou está pagando, está insegura e não sabe se vai embarcar ou se a empresa vai cumprir, a minha orientação é procure um advogado, entre com a ação judicial e procure fazer a rescisão desse contrato e pegar o seu dinheiro de volta. Sob pena de correr o risco de chegar lá na hora, ter uma outra ação da empresa e dizer, não vamos cumprir o contrato. Levi, para finalizar, qual que é o canal do Procon que está à disposição dos consumidores? Lembrando para você, de todo o estado de Goiás, mesmo nos municípios que não tem Procon, você pode fazer a sua reclamação via Procon Web, basta digitar aí no seu navegador de consulta Procon Web GO e você vai ser direcionado ao nosso site. E maiores dúvidas, 151 de qualquer lugar do estado de Goiás. Levi Rafael, superintendente do Procon Goiás, muito obrigado pela entrevista. E, Oluares, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificou a 123 Milhas ontem a dar explicações. E a empresa vai ter o prazo de dois dias para prestar esclarecimentos. E a gente continua acompanhando. Obrigado, Divino Rufino, trazendo aqui a informação para você.